Tem uma coisa muito estranha acontecendo aqui em casa e eu decidi falar pra ele me ligar a câmera, porque, sério, a gente tá com muito medo, né filha? A gente acabou desligando e ligando toda hora, sozinha, sozinha, olha isso, não, de novo, de novo, gente, gente, o interruptor tá ali, ó, o da sala, e não tá, não parou, eu tô com medo até agora, mas acabou de apitar o celular e eu vou pegar ele, tá aqui, ó, eu vou ligar ele e a gente vai ver o que que tá acontecendo. Será que é quem, filha? Será que é roubar? Ai, meu Deus, ele mandou mensagem, gente, olha isso, oi, voltei, isso mesmo, bambá, ele não precisa ter medo, a mamãe tá aqui, a mamãe tá aqui, só apenas irei dizer uma coisa, sofá, sofá, por que que tem no sofá? Vamos lá, vamos lá ver, gente, vem, corre, corre, vamos procurar, aonde que tá, gente, aonde que tá? Ai, achei, vamos ler juntas. O que será que é, gente? Tudo aqui fica gelado, o que que fica gelado? Aonde? Na geladeira? Será? Na geladeira? Voltei, corre. Deixa eu ver aqui. Aqui não tem nada, eu acho. Gente, tá desesperada. Será que é aqui? É aqui. Tava aqui, no freezer. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vamos sentar aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui, aqui, ó. Solucione. Gente, é uma solução pra gente fazer. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu mostrar. O bambá quer que a gente faça solução de matemática, só que uma coisa, amor, eu sou péssima em matemática, ele ainda deixou essa caneta. Você é bom em matemática? Eu sou bom, amor. Você vai me ajudar, então. Vamos lá. Gente, eu vou ligar aqui pra gente não se for melhor. Deixa eu ver aí. Aí. Vamos lá. Solucione. 4x5. Dá quanto? 4x5. 5, 10, 20, 20, 20. Tá. 20. 38x6. Não, 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 tu vai riscar. Beleza. 114. 114, filha. Filha, você não sabe fazer conta, filha. Ó, 25 menos 18. 7. 7, 7, tá. Deixa eu notar aqui. Peraí, filha. 42 vezes 5. Gente, eu acho que pode pegar na calculadora, né? 42 vezes 5. 210. Tá, 210. Pronto. Acabei de solucionar, gente. Olha aqui. Tá, solucionado. Agora a gente tem que pensar. Será que o Bambá vai mandar outra mensagem pra gente? Filha, não precisa ficar nervosa, filha. Vai ficar tudo certo. Tudo vai ficar tudo certo. Gente, já curte, se inscreve no canal, por favor. É muito importante sua curtida, porque olha a aventura que a gente tá passando com esse Bambá. Ele acabou de mandar outra mensagem aqui, ó. Bambá. Notificação. Pera, filha. Tá tudo bem, filha. Vai ficar tudo bem. Muito bem, você conseguiu. Dica assistente. Assistente, amor. Me dá uma dica. Ajuda. Assistente do que, amor? Não sei. Você sabe, Dica? Ah, tem aqui. A Alexa tá aqui, amor. Será que é a assistente de Alexa? É, só pode ser. Olha aqui. Ela tá aqui no corredor. É aqui mesmo. Vamos ver. Você usa todos os dias. O que a gente usa todos os dias? Vamos parar pra pensar. Todos os dias a gente usa geladeira, mas acho que na geladeira não tá. A gente usa a TV. Acho que na geladeira também não tá. A gente usa também... A internet. Ah, é verdade. Tava aqui, gente. A diva tem que resolver. É a diva que vai ter que fazer esse, gente. Ó, quais são as cores? Ela tem que saber quais são as cores. Vem aqui, filha. Você tem que fazer a gente descobrir. Que cor é essa? Fala pra gente. Ai, ajuda. E que cor é essa? Faz esse aqui. Que cor é essa? Seu pai tá chantando no vale. Essa é a cor do seu olho. É a cor do meu olho. É, que cor que é? Verde. Ai, é verde isso? Boa. Deixa eu escrever aqui, filha. Boa. Verde. Agora você tem que saber que a cor é essa aqui, ó. Vai, filha, ajuda. Vermelho. Ah, é vermelho. Muito bem. Vermelho. Tá. Agora, essas cores aqui, ó. Essa. É, memelho. Não é. É azul. Não é. Além. Não. Além. Rosa? Isso. É hoje. Isso. Esse aqui é o último. Ai, Ju. Isso. Gente. Eu não acredito. A Diva conseguiu. A minha vovó vai achar. Vai pensar. Não é hoje. Ai, filha. Mas eu acho que como a gente solucionou, eu acho que vai mandar outra mensagem, né? Acho que sim. Vamos esperar, então. Ele mandou mais uma mensagem. Aqui, ó. Pensei que a Diva não iria passar. Mas ela foi muito bem. Dica. Você dorme todos os dias. Aqui. Cama. Cama. Vem, filho. Corre, filha. Vai, filha. Rápido. Dorme todos os dias. É na cama, gente. Ai, tem alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Olha. Deixa eu ver, mãe. Deixa eu ver. Dica oito. Dorme no casco. Dorme no casco. Como assim? Dorme no casco. Cabelo? Não. Eu acho que não, hein, filha. Aqui tem um corte, mim, no casco. Aqui tem um corte, mim. Aqui. Gente, o que será que é? Eu vou lá, gente. Dorme no casco. Amor, ajuda. Ajuda, gente. A tartaruga. Ela tem casco, diva. Ela tem casco, diva. Pega aí. Pega. Ah, a diva achou. Ai, a diva consumiu, filha. Pai, eu achei. Achou, filha? O que é que tá escrito? Deixa eu ver o que tá escrito. Você coloca nos pés. Achei, mãe. Sapato. Sapato. Gente, a gente coloca os sapatos aqui. Só tem esse sapato aqui por enquanto. Será que é esse? Pega. Abre pro pessoal ver. Se inscreve no nosso canal. Curte esse vídeo. Não se esquece. O que que o Babá tem com a gente? Como ele descobriu o nosso endereço, amor? Não sei. Como ele entrou nessa casa? Alguém avisou ele, hein? O que que é? O Babá vai doer e ele vai doer a casa. Achei o coração. O Babá achou um é bom. Achei o coração. É. Vamos ver onde tem o coração aqui. Coração. Coração. O que eu acho? Filha? Achei. Achou, ela achou, pai. Ela achou. Tem o coração aqui. Gente, tem um coração. Tem um coração que eu tenho um negócio aqui. Olha aqui. Esse é o coração que eu não acredito. Olha lá. Eu não acredito. O que que tem dentro disso aqui? Qual é o maior? Qual é o maior, filha? Não, não é menor. É maior. Eu acho que é esse, ó. Tá meio amassado, gente. Eu amassei sem querer, mas eu acho que é esse aqui, ó. Amor, esse é o maior. É, né? Esse aqui. Tá. Então a gente vai ter que esperar agora ele mandar uma dica pra gente. Não fica nervosa, filha. Vai dar tudo certo. A gente vai ter que ver aonde tá o seu ar, amor, pra gente conseguir ver se ele mandou mensagem. Vem, filho. Vem. Não, ela não consegue. Vai, filho. Ela tá aqui, ó. Vamos ver. Nossa, notificação. Vamos abrir. Vocês conseguiram. Agora, da próxima vez, irão me conhecer pessoalmente. Meu Deus. Até breve. Filha, eu acho que ele acabou com o desafio, mas ele falou que da próxima vez a gente vai conhecer ele pessoalmente. E agora, filha? Nós vamos conhecer o Bombar? Não. Eu não quero conhecer. Não. Vocês querem? Eu não gosto dele. Você gosta dele, filho? Não. Ninguém gosta dele aqui? Não. Eu tô com medo. Eu vou deixar isso pro próximo episódio, tá bom? Pra gente ver quando ele mandar mensagem novamente. Eu vou ligar a câmera e já vou filmar pra vocês, tá bom? Eu só sei que a Diva tá com muito medo. É isso. Vamos dar tchau pra eles? Um beijo, gente. E tchau, tchau.